E aí, pessoal, você aí é investidor de Maxi Renda, o fundo queridinho da grande maioria de investidores do mercado de FIIs, né? Os fundos imobiliários teve um avanço muito grande agora, recentemente. Se já em 2022 tinha fechado um número bem significativo de investidores, esse ano, 2023, a gente tem uma participação da pessoa física. Não estou falando de investidores pessoa jurídica, que é aquele investidor que realmente pode e tem condição de alavancar o fundo, mas pessoa física mesmo. Tivemos muitas entradas no FII, principalmente o Maxi Renda. O MXF11 é responsável por um terço de todos os investidores que tem nesse mercado de fundos imobiliários. Por isso, pensando nisso, porque a maioria dos investidores se apaixona pela empresa, se apaixona pelo fundo imobiliário, e a gente não pode deixar as emoções levar algumas informações, né? A gente tem que pesquisar se você vai trabalhar nesse mercado, vai investir o seu dinheiro, você tem que saber e tem que ter certeza aonde alocar o seu dinheiro, se ele vai realmente trabalhar para você e trazer um retorno real. Não um retorno manipulado pela empresa, e por isso a gente tem que ficar atento a todas as informações, macro e micro. Eu vou trazer aqui para vocês a cotação dele. Eu estou esperando entrar nesse fundo desde janeiro, depois do escândalo das americanas, né? E antes de apresentar aqui a evolução, o desempenho, eu queria trazer uma informação para quem é investidor de Maxi Renda, que as americanas, né? Porque eu trago aqui a americana, a americana, você sabe que teve um impacto negativo muito grande no fundo imobiliário, porque ele é um fundo híbrido, ele não trabalha só na área de papéis. Tem o espaço físico e tem o espaço financeiro. Então, as americanas, quando ela começou a desocupar e veio naquela solicitação judicial, que a gente sabe que o rombo foi de mais de 40 bilhões, bilhões. Então, ele entrou novamente aqui com uma emissão de debêntures. Emissão de debêntures são certificados, alguns certificados que a empresa joga no mercado para captar recursos e alavancar para o desenvolvimento da empresa, certo? Dentro do mercado. Então, essas debêntures têm que ser colocadas de acordo com o acionista, colocadas na Assembleia do... Tem que ser colocadas na CVM, se é fundos imobiliários. O órgão regulador é a CVM, né? Que é a CVM de Comissão Mobiliária, Comissão Reguladora de Imobiliário, entendeu? CVM significa... A CVM, pessoal, é Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, tudo isso aí tem que ser em acordo com os acionistas, que são os cotistas, e jogado lá para a aprovação da CVM. Então, foi rejeitado aqui, agora, dia 12 de janeiro. Eu estou trazendo porque foi bem recente. A rejeição que a proposta da americana teve foi entre os dias... Dia 2 de 2023. Essa matéria aqui, ó, está bem atualizada, dia 2 de junho, tá? Então, eles vão... E era para ser realizada essa debêntura entre os dias 26 e 27 de junho. Só que foi rejeitada a proposta. Então, eles vão ficar ainda sem condição de pagar os compromissos com aqueles fundos, com os galpões logísticos, com os bancos, onde eles pegaram créditos emprestados com a securitizadora. São os bancos que intermediam o recebimento desses créditos do mercado em geral, das empresas, do varejo. E o varejo é o setor mais delicado. Então, vamos para lá. Vamos mostrar aqui o gráfico de quando foi o dia da rejeição, né? E também tem outra notícia aqui, que ele caiu, né? Ele tombou muito aqui. Foi registrado 2,05 negativos na semana passada. Dia 24 de maio, já que nós estamos em junho. Então, dia 24, ó, o fundo registrou uma queda de 2,05. E a gente não sentiu muito, muito, porque o patrimônio real, valor por cota, está se distanciando do seu valor real. Por isso, o seu investimento agora pode ficar no prejuízo, entendeu? De até 50, 55%, inferior ao que você realmente teria que estar ganhando. Então, eu trouxe essa informação aqui para vocês confirmarem, que ele teve uma queda agora, né? Foi registrado aqui, ó, por esse jornalista João Vito, que o IFIX tombou, ele teve esse registro de queda, né? E o tombo maior é do Maxi Renda. Essas informações, a gente tem que estar atrás, pesquisando, porque a gente vai colocar o nosso dinheiro nesse ativo, e é necessário que a gente tenha um retorno a médio, a longo prazo. Então, se você não sabe dessas informações, continua comprando nessa cotação aí, ó, porque dia 24, vou só pegar bem aqui, de maio, pronto. Ele estava aí, ó, ele teve uma quedazinha mais leve, e lá a queda foi de 2,05, e aqui ele baixou para 10,49. Então, não baixou muito, como se estivesse sendo... Eu vou dizer logo o que eu penso, porque é um pensamento pessoal, é como se estivesse sendo manipulado. Depois vocês assistam aquela série Bilhões. Quem investe em todo o mercado, mesmo que seja só cripto ou mercado imobiliário, que não é correto investir só em um segmento, você tem que fazer um balanceamento, um rebalanceamento na carteira, nesses momentos, quando a cota está superior ao valor patrimonial. Aqui, pessoal, ó. O valor patrimonial por cota está 10,11. Vocês entendem que ele... Vou marcar bem aqui. Está 10,11, né? O PVP está quanto? Está 1,6. Então, significa que vocês estão pagando 6% mais caro. Está com ágil a cota. Então, é o momento de você olhar na sua carteira, ver qual é aquele fundo que está mais baixo, que está mais descontado, de acordo com o seu PVP. E aí, você investe nesse fundo. Esse aqui, você pode deixar na geladeira, né? Vai deixando aí. Mesmo que você tenha aquele objetivo de formar mil cotas, mas não vai comprando, porque você vai terminar perdendo. E aí, o teu dinheiro, no momento certo que você tem que comprar, você não tem aquela reserva de oportunidade. Você está entendendo? Se você estiver compreendendo, deixa nos comentários, tá? Porque essa é uma participação que a gente traz aqui para o canal do Highland Dicas. E eu vou estar trazendo mais e mais, dependendo da interação, da aceitação de vocês. Então, é aqui. O valor patrimonial está 10,11. Você está pagando 6% maior do que o que realmente ele vale. E está recebendo uma cota inferior, né? O valor da cota. Deixa eu trazer aqui para você. Que ele já anunciou que vai pagar agora em junho. Está aqui, ó. E vai pagar ainda 12 centavos por cota, né? Está aqui o último rendimento. Em cima dessa cotação, de 10,59. Nessa cotação aqui, o teu valor estava 5% mais caro. Então, você tem que passar o quê? 5 meses comprando uma cota no valor real que ela realmente está para ter o teu rendimento real, né? Então, em cima dessa cota de 10,59, foi gerado um valor inferior. Ela está no ágio. Então, não acho correto. É por isso que eu estou trazendo aqui. E tem outra informação que eu vou trazer com relação aos relatórios, a vacância. Que não está fácil você encontrar em todos os sites. Esse daqui mesmo, eu não encontrei a vacância. Encontrei aqui o PVP, que está mais alto, né? E a gente tem sempre que se basear nisso para o seu dinheiro realmente trabalhar para você. Tá? Hoje, ó. Eu já atualizei aqui. Entrei agora às 12 e 20. E atualizei. A cotação atual está 10,69. Essa semana, ela já ficou em 10,74. Aqui, ó. Ela variou, né? Fica variando aqui em 10,74. Aqui, 10,74. 9,50. Se ela estivesse nesse valor e pagando esse 12%, aí sim. Aí, tudo bem. Porque esse aqui está desvalorizando. Está descolando do real rendimento que a cota tem que trazer para os seus acionistas. Vocês entenderam? A valorização dele aqui também é um ponto que eu vou chamar a atenção para vocês. Que ela está diferente dos outros sites. Aqui no status investe diz que ele valorizou 10% e 32% nesses 12 meses, né? Vou trazer um outro demonstrativo aqui do investidor 10, né? No investidor 10, ele está dizendo que a valorização é de 24%. Olha só aqui a valorização. Então, e tem outro também. Tem outro que está discordando disso aqui. Aqui no investidor 10, aqui também está disparidade um pouquinho, né? Do valor que está no status. Até isso é legal da gente olhar. Tem esse aqui também, que o desconto está inferior. Eu gosto muito do status investe. Mas ele se completa porque aqui tem uma entrega bem maior. Por exemplo, o MaxiRenda, você sabe que ele é híbrido. E por ele ser híbrido, ele tem aqueles galpões, né? Que as americanas desocuparam. Já trazendo um prejuízo de 32% na época. Lá em janeiro, ele estava com prejuízo acumulado. Então, isso aí não foi sanado ainda. A gente tem que saber como é que está a saúde financeira do seu ativo. Para que a gente comece a investir pesado. Então, no momento, eu não entrei, nem estou comprando. Essa é a minha opinião. E eu trouxe aqui para vocês analisarem esses pontos que eu encontrei. Outra coisa aqui, no fundo, é explore. Como eu falei agora, não são em todos os sites. Que você vai encontrar uma informação clara, precisa, batendo com todos eles. A valorização aqui, ela está com a cota igual ao status investe. O valor dele. Vou pegar aqui. Mas o que todos eles estão falando e não divergem, é o valor patrimonial aqui, ó. Está igual em todos os sites, né? Está 10 e 11. Então, se o valor patrimonial está 10 e 11 e a cota está 10 e 69, você está pagando um ágio. Então, sempre analise isso quando você for comprar. Dá um tempo, espera ele baixar. Porque quando ele desvalorizar mais, aí você entra pesado. Deixa o valor. Se você tem ele como preferido na sua carteira, deixa o valor como reserva de oportunidade, que ele vai baixar. Com certeza vai baixar e você compra. Mas, ó, aqui a liquidez dele está a 8 milhões. Era 8,8. Hoje já baixou. Então, significa que teve algumas saídas do fundo imobiliário. Ele representa, pessoal, um terço. Então, você pega 100, né? Você pega 10 chocolates, tira 3 e fica 7. Os outros 70% fica distribuído em todos os outros fundos. Ele é um terço de tudo que tem no mercado financeiro ou no mercado de imobiliário está centrado nesse Maxi Renda. Mas ele também só tem imóveis em São Paulo. São 3 imóveis em São Paulo e aqui onde eu procurei a vacância e eu não localizei nos outros sites. E encontrei algumas aqui, mas ainda está desatualizado. O dividend yield aqui também está diferente lá do status investe, né? O último rendimento pago foi esse aqui, que por acaso está com 3 ou 4 meses que ele paga só 12 centavos. Diferente do valor aqui da cota, né? Então, a gente está recebendo menos do que o que deveria, porque eu estou pagando mais aqui na cota. Você compreendeu? Se você compreendeu, você deixa pelo menos um joinha, gostei, ok? Que eu vou entender o que vocês gostaram ou o que vocês entenderam. Aqui o PVP, né? Então, vamos lá para o que interessa, que é o relatório de vacância, né? Aqui, vacância do fundo do MXRF11. Ele está desatualizado, mas a gente tem que buscar essas informações. Você já procurou, você encontrou em algum outro site, se encontrou, deixa aqui para a gente compartilhar com os demais investidores. Vem de janeiro de 2023 até março, daí para frente não tem mais. E eles têm que estar atualizando e mandando essas informações para todos os sites. Inclusive, se você entrar agora no site do investidor, não vai estar atualizado as informações que a gente já pesquisou. Esse azulzinho aqui, pessoal, ó, é ocupação física, porque ele não é só de papel. E esse azul escuro aqui é a ocupação financeira, tá? Ocupação física até fevereiro estava ok. A financeira, abaixo, né? A física, ok. A vacância, ocupação e vacância, certo? Então, ocupação física e vacância física, entendeu? Esse laranja, deixa eu tirar daqui para a gente compreender mais. Pronto, é ocupação física, vacância física, dos imóveis lá que foram desocupados, certo? Até aí tudo bem. E a ocupação financeira, que são os papéis, os CRIs, os CRAS, que é CRIs, é Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é empréstimos, né? Eles trabalham com essas dívidas. E ocupação financeira, esse aqui tá tudo ok. A ocupação financeira tá beleza. A vacância, até aqui tudo bem, né? Tem um percentualzinho sustentável. E aqui a ocupação, já no mês de março, ficou mais baixo do que o mês anterior. E a ocupação, a vacância física, né? A vacância física ficou mais alta um pouquinho. Referente a fevereiro. E assim sucessivamente, né? Aqui a ocupação financeira tá ok ainda, tá com um percentualzinho sustentável. E a vacância financeira tá aqui no mês de março, mas ele tá em 40%. Não, tá em 20, 20 e alguma coisa, certo? Vou colocar o símbolo pra você, ó, bem aqui. Só arrastar o mousezinho em cima, né? Que você vê a vacância financeira do mês de março, tá 20%. Vacância financeira e ocupação financeira. Porque a ocupação dos galpões tá em 22. 23. Aqui, pessoal, 22,70 mais ou menos. Tá em 23%, né? A ocupação financeira. Então tá baixo, né? Vacância, perdão. Tá quase 30%, a vacância financeira, né? E aqui, a vacância financeira. Vacância física e vacância financeira. Isso aqui tá inferior. Tá 20,30%. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que esse tipo de relatório tem que estar atualizado. Então, eles não... E esse é o que me preocupa por causa dessa notícia das americanas, né? Porque foi rejeitado. E como vocês sabem, as coisas acontecem agora no início do ano. Porque desde o ano passado, 2023, que vem acontecendo. E o reflexo só vem daqui a um ano. Então é bom que a gente coloque as barbas de molho. Fique atento e saiba onde o seu dinheiro está. E se ele realmente tá trabalhando pra você. Não é momento de se desfazer do papel. Mas é o momento da gente ter cautela, né? E não colocar tudo só nesse papel. Porque existem outros descontados. Existem fundos imobiliários. Você viu aqui a discrepância de um e do outro? Lá no Max... Lá no fundo Explores, a valorização dele... Vou localizar. 9%. Não, tá em 10 também. Valorização em 10... Esses 12 meses. Porque sempre tem que ser nesse período de um ano, ó. Tá igual com fundos Explores. O investidor 10 é que tá diferente. Eles podem estar usando outra métrica pra cálculo, né? Tá bem diferente aqui. Então é isso, pessoal. Que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, você deixa um ok. E aí, vamos trabalhar junto. Vamos compartilhar. Porque aqueles relatórios lá têm que estar disponíveis. E também teve uma treta aí em 2022 com a CVM e o Maxi Renda. Ele querendo mudar a política de distribuição de dividendos. Fica aí um aviso pra vocês pesquisarem sobre isso, tá? Que ainda não foi ganho essa causa com a CVM. A CVM bateu o martelo porque eles queriam diminuir a distribuição do dividendo. Pra não ter que pagar muito imposto de renda. Se o que eu entendi mais ou menos foi isso. Eu quero participar e quero saber a sua opinião sobre isso. Você investe no Maxi Renda. Quanto que você tá exposto nesse fundo imobiliário. Acho interessante você dar uma olhada nos fiagros, né? Vou trazer no próximo vídeo um fundo imobiliário que tá bem descontado do fiagro. Tá pagando 19% ao ano. 19% ao ano, você dividindo aí em 12 meses, dá 1,37. 1,37 ao mês. Mais ou menos, tá? Pois um abraço, fiquem com Deus. Eu espero que todos estejam fazendo os seus aportes conscientes da maneira correta. Complicating com Deus.